Você lida muito com o ego lá, né, dos artistas lá, porque, como você falou, artista, artista trabalha muito o ego. Eu acredito que a gente trabalha muito o ego em qualquer profissão, né, e quando você entende, né, que cada um ali... Porque, assim, o que acontece? Vamos pôr uma pessoa que não teve tanto, né, igual eu, não tive tanta instrução, né, básica de estudo, essas coisas, mas fiz o segundo grau, os trancos e barrancos, quando eu comecei a realmente ganhar um dinheiro, que eu fui começar a estudar, entendeu, que eu fui começar a me profissionalizar mais, a ter estudo, você não tem uma base familiar estruturada, entendeu, aí você começa a ganhar muito dinheiro, entendeu, e isso começa a meio que confundir a sua cabeça, eu não digo nem subir a cabeça, isso daí é meio que uma questão mesmo familiar, entendeu, Eu acho que a pessoa não foi... Não teve uma base. Ela não foi treinada, ela não foi cuidada para aquilo, é porque é muito, é muito... Muita informação. Vou dizer assim, não é nem informação, você mexe com muito o ego, quando você fala ego, ou quando você fala subir a cabeça, você está tirando um pouco do passado da pessoa, entendeu, a gente é o que a gente recebeu, entendeu, a gente é o que a gente recebeu, se a pessoa, igual eu, fui criado, pronto, praticamente sozinho, com 16 anos eu comecei a minha... Você teve aquela vivência, aquela experiência de passado, de família... Eu vendia picolé em rodoviária, eu vendia picolé em... eu fui chapeiro, entendeu, eu tive uma infância bem dura, assim, que meio que a vida me ensinou, entendeu, e eu tive que aprender meio que sozinho, entendeu, ou tem gente que aprende rápido, tem gente que aprende devagar, entendeu, e é isso, eu acredito que a área é muito isso também, quem, a sua amiga que está me assistindo, com certeza ela sabe que dentro da área de beleza, muitas pessoas passaram por muitas coisas como eu passei, hoje vem mudando, hoje a gente tem profissional que veio de um ano, ah, eu sou formado em nutrição, mas hoje eu apaixonei pela área da beleza, sou maquiador, fiz direito, mas... nenhum preconceito do hétero ou do gay ser cabeleireiro, vem mudando, não é só porque eu não tive oportunidade que eu sou cabeleireiro, não, é porque eu quero uma oportunidade hoje de ganhar dinheiro, de ser feliz na minha área, mexendo com beleza, que eu vou ser cabeleireiro, não por uma falta de oportunidade. E o que a gente vê, que você falou aí, é o pilar, você começa, aí você começa a trabalhar, aí você monta a sua empresa, aí você é o artista e monta a sua empresa, e você começa a ganhar dinheiro. Então a cabeça sua, você tá com três pilares ali, eu tenho dinheiro, como é que eu vou gastar, então você já fica com focos diferentes. E é mais difícil a administração, foi o que você falou, né? Saber lidar com esses três pilares aí, você vai pra frente. Que é uma dica pra Carol aí, que ela é uma puta profissional, vem tentando lá tudo, e eu acho que hoje vai ser uma aula pra ela aí. Vai, vai sim.